Saudações, meus queridos alunos. Então, para nossa aula de hoje, nós iremos realizar a correção do capítulo 7, vai o da imerseria das páginas 18 a 22. Nessa primeira página de vocês aqui, nós temos essa imagem, tem duas pessoas aqui observando várias espécies. Então, isso aqui, na verdade, é o retrato da biodiversidade. Várias espécies aquáticas, terrestres, mamíferos, pássaros. E aqui neste caminho estão as nossas expectativas de aprendizagem. Reflect on the importance of biodiversity. Então, nós iremos refletir sobre a importância da biodiversidade. Interagir com cartoons, infographics, interviews, posters, and comic strips. Interagir com cartoons, infográficos, entrevistas, pôsteres e tiras humorísticas. Make questions using interrogative pronouns. E fazer perguntas usando os pronomes interrogativos. Estes pronomes interrogativos nós já aprendemos anteriormente. Nós iremos revê-los aqui neste capítulo. E aí, aqui, olha, vocês têm esse ícone aqui. Se vocês abrirem esse QR Code aqui, ele vai nos direcionar a resolução das atividades que estão lá nas páginas 23, 24 e 25. Acredito que só a página 23 vai estar, ele vai direcionar para a resolução dessa atividade aqui. Mas nós vamos fazer a nossa correção da nossa forma. Então, vamos lá. A primeira atividade que nós temos, a atividade de número 1, ela pede o seguinte. Check the words you expect to find in the text. What is biodiversity? Add two more words to the list. Então, marque as palavras que você espera encontrar no texto. O que é biodiversidade? Adicione mais duas palavras à lista. Então, aqui a gente tem... Quem tem um pouquinho de dúvida no vocabulário, já pegue um lápis ou manda prazer e vamos traduzindo as palavras. Crops, significa colheitas. Water, água. Poison, veneno. Earth, terra. Species, espécies. Pool, ferramenta. Pool, combustível. Ecosystems, ecossistemas. Life, vida. Microorganisms, micro-organismos. Castle, castelo. Planet, planeta. Então, de todas essas palavras, vocês deveriam marcar... Crops, water, earth. Species, ecosystems, life, micro-organisms and planet. E aí, o livro trouxe algumas sugestões de outras palavras para acrescentarmos aí. Se fosse, por exemplo, climate, apted, greenhouse. Vocês podem acrescentar outras palavras aqui, nesses parênteses aqui onde estão outros. Não se preocupe, porque à medida que eu vou passando as páginas, eu vou parar na última página só com a correção dessas atividades, ok? Atividade de número 2. Complete the blank spaces with words from activity 1. Complete os espaços em branco com as palavras atividade 1. Então, esse texto ficaria da seguinte forma. What is biodiversity? O que é biodiversidade? Biological diversity or diversity is the term given to a variety of life on earth and the patterns it forms. Então, diversidade biológica ou biodiversidade é o termo dado a uma variedade de vidas na terra e os padrões que ela forma. A biodiversidade comprises all the millions of different species that live on our planet, plants, animals, and microorganism, as well as genetic differences within each species. For example, between varieties of crops and breeds of livestock. A biodiversidade compreende todos os milhões de espécies diferentes que vivem no planeta, plantas, animais, microorganismos, assim como diferenças genéticas entre as espécies, como por exemplo, entre variedades de sementes, que alimenta essa gama de vida na terra. It also includes the multitude of different ecosystems on earth, in which particular species form a unique community, interacting with one another and with the air, water, and soil around them. Então, estamos aí com o nosso texto trabalhado. A terceira atividade, ela traz o seguinte questionamento. What's the irony expressed in the cartoon? Answer in português. Qual é a ironia que está expressa neste cartoon? Prestem bastante atenção neste cartoon. Explique em português, responda em português. Então, a gente tem aqui, Botanical Studies, Estudos Botânicos, Ecosystems, Ecosystems, Biodiversity, Biodiversidade, Conservation, Conservação. Logo acima da prateleira, onde está escrito Conservação, tem uma plantinha morta, uma plantinha seca. Ecológica ou Stories, Estudos Ecológicos. Red list, listas vermelhas. Então, nós temos aí uma gama de livros falando sobre biodiversidade e ecossistema. E, na prática mesmo, a planta que deveria estar sendo cuidada não está. Então, a ironia que aparece neste cartoon seria exatamente, está faltando biodiversidade na prática. A biodiversidade ficou apenas na teoria, apenas nos livros que estão nas estantes dessas prateleiras. Próxima página, atividade 4, nós tínhamos aí o seguinte. Look at the following text and check the correct options. Observe o seguinte texto e marque as opções corretas. What characteristics do you see in it? Que características você vê nele, neste texto aqui? Informative, ele é informativo. Se for, marque um x. Black and white, ele foi escrito em preto e branco. Clear information, ele tem informações claras. Visually attractive, ele é atraente, ele é visualmente atraente. Numbers, images and charts, ele possui números, imagens e tabelas. Letra B. An illustration like this is called an... Uma ilustração como esta chamada B. Graph, gráfico. Pie chart, pie, é torta, né? É, 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 porta. Então, seria aquele gráfico em formato de bolinha, em formato de torta, que tem aquelas fatias. Board chart, seria o gráfico com as barrinhas. Infographic, seria um infográfico. Comic strip, tirinha humorística. Observem bem aí, nessa letra B, vocês marcaram apenas uma alternativa. Questão de número 5. Estude cuidadosamente as informações incluídas no texto, marque as colunas. Qual é o número estimado de espécies no mundo? Qual é o número total de espécies descritas? Qual é o número total de espécies descritas? Qual é o número total de espécies ameaçadas de extinção? Qual é a previsão para a perda de espécies nos próximos 100 anos? E aí, a gente tem as respostas, vocês irão conectar as perguntas às respostas, sempre tomando por base o quê? Este infográfico aqui. Então, olha só. Around 72%, em torno de 72%. More than 11 million, mais de 11 milhões. Less than 2 million, menos de 2 milhões. Between 20 and 50%, entre 20 e 50%. Almost, 17,000, quase 17,000. Questão de número 6. In which continent do you find more countries with large diversity? Check the best option. Em quais continentes, em qual, mentira, em qual continente você encontra mais países com uma ampla gama de diversidade? Marque a melhor opção. África, Oceania, Ásia, as Américas ou Europa. Então, pensem e marrem. Póxima atividade, aqui na página 21. Read the text and answer questions 7 and 8. Leia o texto e responda as questões 7 e 8. Pessoal, sempre pausando o vídeo e tentando fazer as atividades. Eu vou explicar aqui tudo de uma vez, mas vocês pausem, resolvam, para posteriormente estarmos checando as respostas, ok? National Geographic team at Adventure and Scientists for Conservation bring us stories from around the world about adventuring with propels. Here, ASC interviews French surfer Erwin Seaman about the search for the remote waves worldwide, his love of the ocean and his involvement with ASC's microplastics project. Então, o time da National Geographic, nesse grupo aí de aventuras e cientistas pela conservação, nos trouxe histórias do mundo inteiro sobre aventuras com propósito em especial. Aqui, a ASC, que é o nome desse Adventures and Science for Conservation, entrevistou o surfista francês Erwin Seaman sobre a pesquisa, sobre sua remota pesquisa sobre ondas ao redor do mundo inteiro e o seu amor pelo oceano e o seu envolvimento com os projetos da ASC, o projeto de microplásticos. Então, eles perguntam, where do you live? Aqui, nós temos aquelas question words, as interrogative, os interrogative pronouns. Onde você mora? I live by the beach in the north-east of France. It's cold in winter time, but sometimes the surf can get really good. Eu vivo na praia, no lado noroeste da França. É muito frio nos tempos de inverno, mas o surf pode ficar muito bom. É muito bom. What do you think about marine biodiversity in our times? O que você pensa sobre a biodiversidade marinha nos nossos tempos? A biodiversidade está em declínio. A qualidade da água e da atmosfera está sendo alterada mais e mais a cada dia, com um aumento crescente de poluição no solo da terra, por intermédio de atividades humanas. O que você quer ser voluntário nessa ASC? ASC tem um foco forte na sustentabilidade e programas de pesquisa em relação à poluição pelos microplásticos. O que você quer dizer com microplásticos? They are particles of less than 5mm in size, which could be moving toxins like BPA, DDT, and pesticides up through the food chain to everyone, from small fish to birds and even humans. Eles contêm partículas de menos de 5mm de tamanho, que podem levar toxinas como BPA e DDT, e pesticidas através das cadeias alimentares para todas as formas de peixes pequenos e pássaros e até mesmo para humanos. Onde você encontra essas partículas? Onde você encontra essas partículas? They are in natural waterways everywhere. Elas estão nos cursos de água natural por todos os lugares. How did you research on that? Como você pesquisa isto? We collect waste samples in different parts of the world, that's why we travel a lot. Nós coletamos amostragens de água de diferentes partes do mundo, por isso viajamos muito. Quem você viaja com quem? Com quem você viaja? Com meu amigo do Surf Explorer, uma organização fundada para explorar novas novas no mundo, e alguns membros do Programa de Pesquisa da ESC. Estamos com o nosso texto trabalhado, interpretado. Vamos às questões. Match the columns and find the definitions of this word from the text. Então, conecte as colunas e encontre as definições para estas palavras do texto. To propose, significa propósito. Search, pesquisar. Sustainability, sustentabilidade. Research, pesquisa. Sample, amostra, amostragem. Então, olha só. A segunda coluna já. A small part of anything. Uma pequena parte de alguma coisa. Quality of not being harmful to the environment. A qualidade de não ser daninho, de não ser perigoso ao meio ambiente. In goal, determination. Meta, foco, determinação. Inquiry or investigation into a subject. Então, aqui seria inquirir ou investigar um determinado assunto. Terrific examination or investigation. Então, seria exame cuidadoso ou investigação. Então, vocês irão conectar essas letrinhas que estão. Cadê minha setinha? Perdi. Estão aqui. Nessas colunas aqui. Questão de número oito. O propósito desse trabalho do Surf Explore junto com a ESC, esse programa de pesquisa, qual que é o propósito deles? Do observa a entrega? Buscar pelos melhores lugares para surfar, ao mesmo tempo que ajudam o meio ambiente. Surf durante o inverno e reverter o declínio da biodiversidade. Contar uma história sobre as suas aventuras e procurar por partículas tóxicas. To search for remote areas polluted by BPA, DTD e pesticidas. Pesquisar por áreas remotas poluídas pelo BPA, DTD e pesticidas. To collect microplastics that are polluting waterways around the world. Coletar microplásticos que sejam poluindo os cursos de água pelo mundo. Então, pausem o vídeo, respondam e depois a gente checa as respostas corretas. Nesta próxima página, nós temos aqui esse Essentials. Marquem esse quadrinho azulzinho aqui porque ele é importantíssimo para vocês, para estudarem para as provas. Isso aqui são os interrogative pronouns, que nós já vimos anteriormente, mas eles são muito importantes. Então, vamos lá. Uso. Usam-se os seguintes interrogative pronouns para fazer perguntas em inglês. Aqui já tem a tradução de cada um deles. Acho que não tem necessidade de ficar lendo, né? A forma. As perguntas no Present Simple são feitas utilizando-se o auxiliar do e das. Para quem nós iremos usar o auxiliar do? Do eu uso para I, you, we, they. E o das eu vou usar sempre na terceira pessoa ou quando o meu sujeito estiver no singular. Então, eu irei usar o auxiliar das para he, she, e o sujeito no singular. Um detalhe muito importante. Se usarem o auxiliar das, o verbo principal, ele retorna a sua forma base. Exemplo. Se eu falo, por exemplo, Alice likes chocolate. Alice gosta de chocolate. Eu vou perguntar do que Alice gosta. What does Alice like? Repara que esse like perdeu o S. Por quê? Porque eu usei o meu verbo auxiliar na terceira pessoa, no caso, o does. Então, todas as vezes que eu for usar o does, o meu verbo principal volta para a sua forma natural. Aí, aqui, nós temos as perguntas no Present Simple são feitas utilizando o auxiliar do e das. Então, a gente tem alguns exemplos. What do you think about marine biodiversity in our times? O que você pensa sobre a biodiversidade marinha nos nossos tempos? Who does she travel with? Com quem ela viaja? Então, usei does, porque o meu sujeito é she. Tá bom, não tem agréscimo de S. E aí, a gente tem object, auxiliary verb, subject, main verb. Então, aqui está a nossa estrutura frasal. Então, o nosso objeto aqui, no caso, vai ser o nosso pronome interrogativo. Então, ele vai aparecer no começo da frase. Toda frase não tem que ter verbo antes do sujeito? Então, aqui, no caso, eu estou trabalhando com o Presente Simples, eu vou ter o verbo auxiliar do Presente Simples. Vou ter o meu sujeito e vou ter meu verbo principal no Presente Simples. Aí, no caso, quando a gente acrescenta o does, ele volta para a sua forma natural. Então, who do they travel with? What does microplastics mean? Where do you live? When does the team live? Why do we research? How does the group collect samples? Nossa pergunta. Aí, na atividade 1, logo aqui embaixo, está pedindo o seguinte. Então, grife exemplos de perguntas que estejam com pronomes interrogativos na entrevista da página anterior. Então, vocês irão voltar neste textinho aqui que eu já fiz a leitura dele para vocês e vão grifar todos os pronomes interrogativos que aparecerem aqui. Ou seja, todas as perguntas que foram feitas deverão ser grifadas. Atividade 2. Complete as perguntas usando a forma adequada dos verbos que estão entre parênteses. And check the answers of the quiz. And learn more about biodiversity. Em seguida, cheque as suas respostas para este quiz e aprenda um pouco mais sobre biodiversidade. Então, lá na letra A, perguntando aí, a pergunta correta seria What does biodiversity mean? O que significa biodiversidade? It is the spread of all living things. É a quantidade, a difusão de todas as coisas viventes, coisas vivas. Está trazendo aqui como letra B, pessoal? Só que na resposta do meu livro, a letra B é esta e não esta. Então, eu vim para cá, que aí vocês vão interpretar que isso aqui é a letra B, tá? Depois, segunda pergunta. When does the greenhouse effect increase on Earth? Quando é que o efeito estufo aumentou na Terra? When carbon dioxide increases and traps more heat. Quando o dióxido de carbono aumenta e rende. Mais calor. Aqui que está dando como letra B, mas na verdade é C. How do people try to solve an environmental problem at first? Como as pessoas tentam resolver problemas ambientais? They first evaluate the problem. Primeiramente, elas avaliam o problema. E a última aqui, letra D. Why does global warming happen? Por que acontece o efeito estufo? Because of increased levels of carbon dioxide in the atmosphere. Por causa do aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. E aqui está a nossa página com as nossas respostas para as atividades que nós já comentamos anteriormente. Então, pausem o vídeo e verifiquem se vocês fizeram corretamente todas as atividades, ok? Então, por hoje é só. Se esqueça, see you. Bye, bye. Lourdes Virtual. A gente ama.